A melancia é rica em licopeno. Melancia e goiaba são ricas em licopeno. Licopeno é um pigmento que ajuda principalmente na prevenção de câncer de próstata. Então, os meninos principalmente precisam comer muita melancia, muito tomate e também goiaba. Das frutas, a que mais tem licopeno é a goiaba. E depois a melancia e por último o tomate. Aqui o tomate é mais fácil encontrar. Aqui temos os kiwis. Ah, os kiwis, né? Esse aqui é rico em vitamina C. Então, tem pessoas que não gostam de comer ele in natura. Como eu posso comer ele? Na salada. Uma salada de kiwi com amêndoa ou nozes é maravilhosa. Então, eu posso colocar como salada. E nessa salada, eu vou colocar maionese? Nem pensar, tá? Nem pensar. Nessas saladas com frutas, o ideal é usar iogurte natural. Pode ser até o desnatado ou integral, mas o ideal é usar o iogurte natural. Vou pegar um copinho de iogurte natural, colocar um pouquinho de sal, colocar orégano, tomilho, manjericão, manjerona, misturar e jogar por cima da salada. Eu tô comendo, né? Alguma coisa natural. E também o aporte de proteínas do iogurte é muito interessante quando eu coloco com frutas. Só pra falar um pouquinho mais das frutas escuras, ainda que dentro das frutas escuras, nós temos o mirtilo, que é o blueberry, que é o fruto azul que a gente diz, a framboesa e a amora, que é época. Posso comer ela de várias maneiras, né? Ou ela no seu formato natural, né? Normal. Ou se não, eu posso fazer o que a gente chama de chutney. Chutney é um molho agridoce, como ketchup, só com frutas. Então, isso acompanha, o chutney, ele acompanha uma massa, ele acompanha uma carne, ele acompanha tudo. Até um pão com chutney é gostoso. Então, eu posso pegar, por exemplo, uma fruta, um morango, um morango, a framboesa, um mirtilo, né? E fazer um molho agridoce ou mesmo uma geleia. Só inativando enzimas para jogar em cima, principalmente, de carnes, que fica bem gostoso, que fica bem balanceado. Porque daí você está comendo carne, mas também você vai estar comendo fibras, vitaminas e sais minerais. E o pêssego, professor? Essa fruta que é tão delicadinha e tão ruim de escolher. Eu acho muito ruim escolher pêssego. Então, como é que a gente pode escolher um pêssego bom assim? É que esse pêssego aqui é o pêssego de mesa, né? Tem duas grandes variedades de pêssego. Esse pêssego de mesa e o pêssego para compota. O pêssego para compota, para fruta em calda, ele é um pouco maior e o caroço dele é mais fácil de ser destacado. Mas assim, falando em aproveitamento, vou descascar o pêssego? Não, eu não preciso descascar o pêssego. Eu vou lavar bem esse pêssego e vou comer ele com casca. A casca não vai fazer mal. Descascar, eu tenho que descascar a laranja, eu tenho que descascar a tangerina, mas o pêssego, a nectarina, que é a mistura, eu não preciso descascar. Eu posso só lavar bem e comer com casca e tudo. Eu vou estar aproveitando. O que que tem na casca? Fibra, né? E essa fibra é muito importante para o meu organismo. Então, não vou descascar. Só para falar um pouquinho mais da melancia, vou deixar esta aqui. Essa parte eu vou comer. A casca eu vou tirar e essa parte branquinha aqui, eu vou fazer pedacinhos, vou cortar ela em quadradinhos e vou fazer ela em calda. É um ótimo jeito de aproveitar bastante a melancia. Sim, então eu aproveito. Essa parte da melancia branca, essa partezinha branca, se eu coloco ela numa calda, ela vai ficar tão durinha quanto o doce de abóbora. Então, ela fica firme fora, como fruta em calda, e dentro ela fica bem macia. Então, dá para aproveitar. E isso aqui, depois do almoço, né? De Natal, ou depois do ano novo, comi um monte, né? Aquele monte de doce. Então, vou jogar num sorvete, vou comer um sorvete, vou jogar essa fruta em calda por cima, né? Não é cobertura, né? A quantidade de açúcar que vai ter no produto é muito menor que uma cobertura e é muito mais saudável.